Gente, a Caixa Econômica Federal, ela divulgou o calendário do pagamento do Auxílio Brasil, viu gente? Começa a ser pago já nesta quarta-feira. As pessoas precisam estar aí com o cadastro atualizado para receber o benefício. Com o valor médio de R$ 217,18, a parcela de novembro começará a ser paga aos beneficiários no NIS com final 1 e terminar no dia 30 para os beneficiários do NIS com final 0. Com 17 milhões de famílias incorporadas, o Auxílio Brasil terá cerca de 2,5 milhões de famílias a mais que os 14,6 milhões atendidos pelo Bolsa Família. O novo programa social terá três benefícios básicos e seis suplementares, que podem ser acionados caso o beneficiário arranje um emprego ou tenha um filho que se destaque em competições esportivas ou competições científicas e acadêmicas. O Auxílio Brasil começa a ser pago nesta próxima quarta-feira e seguirá a data do Bolsa Família. Mas o beneficiário deve estar atento ao sistema do cadastro na Secretaria Municipal de Assistência Social, porque é através dele que irão receber o benefício. Podem receber o Auxílio Brasil as famílias com renda per capita de até R$ 100,00, consideradas em situação de extrema pobreza e aquelas com renda per capita de até R$ 200,00, consideradas em condições de pobreza. No Bolsa Família, os valores das linhas de extrema pobreza e pobreza eram respectivamente de R$ 89,00 e R$ 178,00 por pessoa. Auxílio Brasil Auxílio Brasil